Oi gente, tudo bem? Depois de alguns vídeos, vim aqui responder a tag Espelho Meu. Você gosta do seu nome ou mudaria? Então, é assim. Tem história o meu nome. Meu nome é Leila Diniz, em homenagem a uma atriz que tinha esse nome. Foi super famosa pra época. Ela foi desbravadora do universo feminino. Foi a primeira mulher a mostrar a barriga grávida na praia. Ela foi bem revolucionária pra época. Ela lutou muito por feminismo, por direitos femininos. Foi muito bombardeada por críticas e elogios também. Morreu no acidente de avião. Não é que eu não goste do meu nome. Eu até gosto, a gente cria uma personalidade com ele, que é você. Por isso que eu não concordo muito em mudar. Eu não mudaria meu nome no caso de casamento civil. Jamais. Porque eu acho que a gente perde, literalmente, a identidade da gente. Eu sou a Leila Diniz desde que eu me conheço por gente. Se me colocasse um outro sobrenome na frente, Leila Diniz fulana de tal, eu não iria me encontrar nesse nome. Eu acho que é tão subjetivo. A gente se conhece tanto desde criança. Eu acho que é a mesma coisa que quisessem me obrigar a mudar de religião, a acreditar em outra coisa. Mas assim, meu pai biológico foi embora, eu tinha um ano e nove meses. O meu sobrenome é dele. Se eu não tivesse tido esse sobrenome e tudo mais, eu teria colocado o sobrenome do meu pai drasto. Na verdade, que era Rocha. Eu teria ficado Leila Rocha. Ao invés de Leila Diniz. Mas eu acho que eu tô incorporada nesse nome, entendeu? Por mais que seja o sobrenome do pai que foi embora, me deixou com um ano e nove meses, eu já incorporei ele na minha vida depois de 38 anos. Então, eu não mudaria se por acaso eu casasse no civil e tivesse a oportunidade de tirar e colocar um outro, acrescentar outro na frente. Eu acho que é muito individual da gente, né? Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Nenhum nem outro. Gostaria de estar onde eu estou hoje. Dentre esses 38 anos, em cada um deles eu fui adquirindo experiência. Tudo serviu pra minha maturidade, pro meu crescimento. Eu não voltaria atrás no tempo, a não ser que eu pudesse voltar no tempo pra fazer meu pai drasto não falecer, meu pai drasto não falecer no acidente estúpido de moto. Só isso eu voltaria no tempo. No mais, eu gosto do que eu conquistei até aqui, do que eu sou até aqui, da minha formação até aqui. Principalmente formação moral, eu digo. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Do jeito que eu nasci mesmo, branquela desse jeito. E que fica, não pega cor nunca, fica um pimentão tomando sol. Mas cada um é do jeito que Deus quis que a gente fosse. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu tenho os olhos castanhos, mas tem um fato curioso. Um dia, na cidade da minha mãe, do meu pai biológico, Eu fui apresentada ao irmão dele. O cara tem os olhos azuis mais lindos da face da terra, da cor do céu, em dia de inverno, aquele azul, azul, azul. Eu olhei e pensei, nem isso serviu pra que a linha do biológico tivesse me favorecido. Ele deu com os olhos azuis daquele, meu Deus do céu. Seu cabelo é natural ou tingido? Natural, virgenzinho da Silva, eu nunca pintei. Tá aparecendo um pontinho branco aqui, outro ali. Mas enquanto ele for natural, não tiver tanto branco sobressaindo, ele vai continuar assim. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu tenho 1,64m. Eu acho que eu tenho uma altura normal pra mulher. Então eu não preciso ser mais alta nem mais baixa. Mais alta eu acho que eu seria muito desengonçada. Mais baixa seria difícil pra roupas. Então eu tô na medida. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Lógico que, como toda mulher, eu gostaria de ser mais magra sempre. Uns 5kg mais magra. Homem já gostaria, responderia que mais encorpada, que eles gostam do violão. E eu queria ser mais magra. Você é mais menininha ou mais desencanada? Um dia eu sou menininha, no outro desencanada, no outro advogada séria, formal. Então, é cada dia. Depende do dia, do humor, do momento. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Nenhum nem outro. Eu amo vestido. Tô usando calça esses dias porque tá frio, inverno. Eu sou frioreta demais. Pra eu conseguir me locomover, mexer, fazer minhas coisas, eu preciso estar com o pé quentinho. E isso eu só consigo no outono e no inverno se eu tiver de calça. Você prefere... Vestido ou saia? Acabei respondendo. Vestido ou saia? Eu não gosto muito de calça nem de shorts. Eu prefiro vestido... A parte de baixo livre. Então, vestido ou saia? Macacão ou jardineira? Nenhum nem outro. Acho que eu não tenho nenhum macacão. Tô olhando aqui no closet. Acho que eu não tenho nenhum macacão. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Sapatilhas, tênis e chinelos. Tênis tenho usado raramente, sapatilho todos os dias e quando eu vou fazer audiência, eu uso aquela mais elegantezinha. Que tem um lacinho ou que tem uma pedra. Dá pra ser chique, sem sofrimento. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Roupas e acessórios sem a menor sombra de dúvida. Tô tentando usar maquiagem, mas... Ai, gente, eu sobrevivi tão bem. 38 anos sem maquiagem. Difícil querer aprender agora, né? Legal as meninas que aprendem desde pequenininha com as mães e aí desenvolvem isso. Cada vez mais parecem mais profissionais que os profissionais da área. Eu tô tentando. Então, no meu caso, eu compro mais roupas e acessórios. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Pro dia todo de trabalho? Eu quase não tenho vida social. Não saio muito, não gosto. Eu gosto de estar em casa e ir pro trabalho. Então, mais pro dia todo mesmo. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu gostaria de ser, não. Eu gostaria de conhecer a Cris Guerra, escritora, colunista da Veja BH, escritora, blogueira e palestrante. Se defina em três palavras. Ai, gente, eu não tinha parado pra pensar. Eu não li. É uma espirra. Eu não li as perguntas antes, senão eu teria parado pra pensar. Se defina em três palavras. Eu sou amiga. Amiga mesmo. Quando você precisar de mim, você saiba que você pode confiar em mim. Eu sou profissional naquilo que faço. Faço bem feito. Procuro dar o melhor sempre. Um pouco a mais ainda que o meu melhor. E eu sou muito familiar. Muito fraternal. Eu protejo muito os meus. Família, amigos. Então, são três palavras. Amiga, profissional, zelosa e de família. Carinhosa, amorosa. É isso, gente. Por hoje é só. Deem o seu joinha se gostarem desse vídeo. Negativo não. Se não gostou, fecha o canal e vai embora. Ninguém precisa de negatividade. Nem transmitir, nem receber. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Divulgue. Me ajude a chegar na primeira meta, que é 500 inscritos. Pra eu poder mudar o nome do blog na URL. www.youtube.com Ao invés daquele monte de letra e número, eu quero colocar Leila Diniz Blog. Pra isso precisa de 500 inscritos. Me ajudem. Beijinhos, mil. Fiquem com Deus. Eu sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Sigam lá. Tchau.